Olá, boa noite a todos vocês que estão entrando aqui, ô meu Deus, que queridíssima Cornélia, foi a primeira a entrar aqui nessa live, muito amor por você Cornélia, né, Cornélia é uma terapeuta também do SES, extremamente importante, que mora também em São Paulo e uma pessoa com um coração generosíssimo, muito grande, assim como a nossa convidada de hoje, que é a psicóloga doutora Sônia Gomes, que vai estar com a gente aqui daqui, um pouquinho, que eu vou chamá-la pra gente conversar. Então, que bom que vocês todos estão aqui pra prestigiar a Sônia Gomes e da gente conhecer um pouco mais a respeito desse tema, que envolve todo esse momento também que nós estamos vivendo coletivamente e que não tem sido fácil pra ninguém, né, mas a gente tem que enfrentar realmente as coisas com otimismo e graças a Deus existem terapias, existem pessoas no mundo que estão se dedicando a procurar além da lenda de todo o desenvolvimento científico, tecnológico também, buscar uma paz, uma tranquilidade pra o nosso equilíbrio mental, pro nosso equilíbrio emocional, pro nosso equilíbrio espiritual. E é por isso que a gente resolveu fazer essa conversa, esse bate-papo aqui hoje, pra que a gente possa também expandir esse conhecimento da nossa irmã, da nossa queridíssima Sônia Gomes, que tem muita luz pra oferecer pra gente aqui, com todas essas explicações que ela vai dar pra gente. Bem, então, pras pessoas que estão entrando agora, o meu nome é Dani Fungerbucci, a nossa convidada de hoje é uma convidada muito e mais do que especial, que é a psicóloga, doutora em psicologia clínica, Sônia Gomes, que se especializou inicialmente, como ela vai contar um pouco pra vocês, na experiência somática, ou seja, na terapia do trauma, E ao longo de todos esses anos, auxiliando pessoas no mundo inteiro, a Sônia veio a desenvolver também um método dela, que se chama justamente Soma Embodiment Training, Rapticidade, Movimento para Regulação Emocional na Terapia do Trauma, e tudo isso a gente vai ficar sabendo o que é daqui a pouquinho com ela, né? Sônia, mas pra começar e pras pessoas te conhecerem um pouquinho mais, né? Sejam todos muito bem-vindos, quem quiser mandar sua pergunta, manda através do direct, porque eu daqui a pouquinho vou desativar os comentários, porque a Sônia tá tão linda que eu não quero os comentários das pessoas que estão entrando no rosto dela, né? Ninguém merece. Então, Sônia, queria que você contasse um pouco primeiro pras pessoas, né? Sobre sua experiência com a terapia do trauma. Como é que você chegou até aí pra gente entender esse desenvolvimento, até esse método, essa concepção que você nos traz, única que é o Soma que você vai apresentar pra gente também? Boa noite a todos, eu agradeço profundamente esse convite, esse momento tão especial nas nossas vidas, e você, Beni, dá essa oportunidade de me entrevistar, porque eu amo muito você, admiro muito o seu trabalho, e muito obrigada já pela primeira pergunta, me trazendo para mim mesma. Eu sou psicóloga, formada em agosto de 1978, muitos de vocês ainda não tinham nascido. Então, há muitos anos, e uma experiência de vida que eu senti desde muito nova, que eu gostaria de ser psicóloga para ajudar as pessoas, sabe? Então, eu fiz o curso de psicologia, contra o desejo da minha mãe, que gostaria que eu fizesse medicina. Eu fiz psicologia em São Paulo, eu sou paulista. Fiz toda a minha formação lá em São Paulo, e depois fiz a formação também no Rolfing. Então, Rolfing é uma abordagem de estrutura, de organização estrutural, que foi desenvolvida pela doutora Ida Rolf. E então fizemos, fiz esse trabalho, esse curso, e o grupo mesmo de Rolfing, da época, trouxe, convidou o doutor Peter Levine, que é o fundador da experiência somática, o nosso grande mestre, e eu trabalho com esta fundação americana há quase 20 anos, aliás, 20 anos, 1999, eu comecei a ensinar, e nós terminamos essa formação aqui no Brasil. E, a partir daí, eu comecei a entender um pouquinho sobre trauma, porque trauma é algo, assim, de certa forma, até mesmo dito por Peter Levine, merecia um pouco mais de atenção. Ele até fala, num dos livros dele, que houve um certo descuido com relação à importância do trauma. e, hoje em dia, a gente já conhece um pouco mais sobre trauma. Então, tem muita teoria, mas, na realidade, eu trabalho com trauma e, para mim, o que é mais importante é a experiência. É como se fosse uma missionária trabalhando para realmente dar o suporte e auxiliar às pessoas que passam por situações muito difíceis. É, aí eu vou te interromper para dizer o seguinte, eu sei que você, dentro do seu trabalho, tem uma prática, assim, imensa, e eu vou citar aqui para vocês terem uma ideia a respeito de locais onde a Sônia atuou, onde ela atuou, e, muitas vezes, um grupo de pessoas sob o comando, também, e orientação dela, atuaram, né, no auxílio de pessoas que passaram por traumas no mundo inteiro. Aliás, é até uma, digamos assim, uma raridade a gente ter a oportunidade de ter a Sônia agora aqui nesse momento no Brasil, porque a Sônia tem dado cursos no mundo absolutamente inteiro. Eu estou vendo que tem gente entrando aqui da Áustria, gente entrando também do México, né, ou seja, do mundo inteiro está entrando aqui para a gente, amigas, pessoas queridas, e isso é uma felicidade grande mesmo saber que essa luz e esse conhecimento está tendo a oportunidade de ser expandido por tantos lugares. Então, falando aqui, Sônia, eu tenho aqui uma pesquinha aqui do meu lado, que é meu computador, né, então eu sei que, por exemplo, eu vou citar algumas coisas, o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, eu acho que todo mundo lembra, né, que a gente vivenciou esse trauma aqui no Brasil também, atendimento aos pacientes do ato terrorista de 11 de setembro de 2011 em Nova Iorque, vítimas também do tsunami na Tailândia, no Oceano Índico, o furacão de Hong Kong, atos terroristas também em Barcelona, o terremoto do Nepal em 2014, no Harlem também, ela usou no Washington High, ela fez um trabalho muito bonito que ela de repente pode falar até um pouco pra gente depois também, a liderança no grupo pra atender, por exemplo, viciados em heroína e refugiados de diversos países e ela própria participou e esteve em muitos desses locais onde estava ocorrendo realmente um episódio terrível como esse e que veio trazer uma tragédia coletiva pra tanto... Olá, boa noite a todos vocês que estão entrando aqui, ô meu Deus, que queridíssima Cornélia foi a primeira a entrar aqui nessa live muito que a gente está podendo ali atingir também e ela própria esteve, por exemplo, no terremoto do México. Então, Sônia, eu queria, falando de experiência, né, eu vou dizer que você esteve presente, assim, parece que Deus te guiou pra, de alguma forma, estar em muitos desses lugares enquanto estavam acontecendo todas essas catástrofes, né, e agora você ficou pra nossa felicidade presa aqui no Brasil, mas... Na Bahia. Na distância, na Bahia e não podia ser a Bahia de todos os santos, né, e ficou aqui com a gente dentro disso que nós também estamos vivendo que é essa pandemia do Covid-19. Então, fala um pouco dessa experiência, assim, que você teve e essa vivência, o que é que essa experiência toda também te trouxe como é trabalhar com essas pessoas em trauma. Olha, é muito difícil responder tudo isso que você trouxe. Você trouxe um leque de experiências que caberiam em vários livros, né, na realidade. Mas eu acho que o mais importante é como a gente experimenta cada situação. e aquilo que você coloca de imediato, se a vida lhe coloca no tempo e no espaço, nesse lugar, um evento dessa magnitude ocorre, tem os anjos, eu tenho alguns anjos, tipo, outra doutora Cornélia Rossi, que está aqui com a gente, que é a primeira a entrar nessa live. alguns outros queridos amigos que surgem e que aparecem e nada acontece por acaso. Então, as pessoas e as necessidades é como se houvesse um universo paralelo auxiliando e nos levando para fazer o que tem que fazer. Como aconteceu na Boate Kiss, por exemplo, nós fomos levados por um grupo de pessoas, não é? E que fomos por detrás de todo o que era, vamos dizer assim, a fachada, a vitrine. E, na realidade, através de um grupo espiritual, o qual eu ainda, graças a Deus, ainda tenho ligação, nós chegamos a major, o exército, os profissionais de legalidade, que cuidam de, esqueci até o nome disso, que faz a prática para verificar os mortos, os corpos e bombeiros, pessoas que nos auxiliaram. Então, assim, graças a Deus, a gente teve oportunidade de trabalhar em grupos. Uma pessoa incrível que mora, morava lá ou mora ainda, está até hoje na experiência somática, Flávia, ela nos facilitou um local para atendimento das pessoas. Então, atendemos essas pessoas, famílias, a cidade inteira estava em grande luto, até o céu escurecia, o céu dava trovões, a gente ouvia noites, durante a noite, um luto e uma dor impressionante. Mas nós fizemos aulas, não é assim, grupos, não tinha como atender individualmente, só um ou outro caso, mas chegamos a atender mais de 200 pessoas, foi assim, algo incrível. E aí apresentamos estratégias, porque num ato como esse, num trauma coletivo, a parte mais central é o desamparo, é uma paralisação, é você não saber como se mover, você não consegue se mover, é como se pausasse aquele momento e você fica congelado. Então, eu tive que usar estratégias de aulas em grupo, não é? Inclusive com toda segurança, todos os militares, saúde pública e todo o pessoal dessa área, enquanto outros subgrupos estavam trabalhando com outras pessoas, mas nesse momento, foi um momento inesquecível para a minha vida. Então, assim, eu já tinha atendido alguns chefes, os diretores e pessoas mais responsáveis por outros grupos e já tinha tido uma pequena noção de como foi experimentar aquele momento de choque, de ouvir celulares tocando, de imaginar que um corpo daquela pessoa, daquela menina era o corpo de um filho, de um amigo, poderia ter sido seu filho. Então, assim, o cheiro, a fumaça, então, assim, eu fui trabalhando, experimentando e ouvindo essas pessoas, me deu condições de trabalhar para auxiliar essas pessoas a saírem para a vida. Então, assim, trouxe esse trabalho do toque do movimento que já na época eu já estava desenvolvendo meu doutorado em 2013 e aí eu fiz esse trabalho grupal onde as pessoas puderam utilizar os seus cinco sentidos aquelas situações onde houve o que a gente chama de choque traumático. Então, um dos sentidos, ele, em geral, ele dissocia e, através desse movimento, desse trabalho coletivo, nós conseguimos fazer com que as pessoas pudessem sair e voltar à normalidade e dar continuidade ao que era necessário para aquele momento. Tônia, a gente tem aqui algumas pessoas que já têm alguma experiência ou conhecem ou já trabalham com a experiência somática e temos também, eu estou vendo aqui alguns terapeutas que não trabalham dentro dessa linha e porventura não conhecem outras pessoas que estão aqui nos vendo por causa do tema também que nós escolhemos hoje, né? Então, eu vou tentar fazer e ir te interrompendo um pouco para fazer... Por favor, senão eu não posso falar. De todas essas pessoas. Então, uma pergunta bem básica, né? Dentre os sintomas que aparecem das pessoas, o que é que pode configurar, digamos assim, um trauma para a gente ter ideia? E a gente pode até de alguma forma tentar pensar coletivamente nisso que a gente estava falando aqui na própria pandemia que nós estamos vivendo hoje do COVID-19, né? Então, algumas coisas a gente pode apontar alguns sintomas a gente pode mostrar para pessoas que foram já atingidas, outras que têm medo de serem atingidas de alguma forma ou de outra, não só fisicamente, mas em toda a sua condição, inclusive econômico, financeira, laboral e toda essa área para que a gente volte e fale a respeito da importância desse toque e movimento e como ele pode ser de alguma forma um caminho para a irresolução dos traumas. O que eu quero enfatizar também que há muitos trabalhos já publicados em tão pouco tempo, inclusive também na área da psicologia, na área pré-hiperinatal, no desenvolvimento infantil, inclusive explicando o que é que isso pode ocorrer, que tipo de situações e de condições que ocorrem e interferem a nível psicológico, a nível cerebral, a nível fisiológico. Então, assim, vocês podem ter acesso a esses estudos. Mas, assim, um trauma, ele é uma espécie de congelamento. É como se sua vida realmente parasse. Por quê? Você vive sob uma ameaça. Estamos vivendo hoje com uma ameaça invisível. mas o que é que ocorre no corpo de uma pessoa quando ela está se sentindo ameaçada? Há uma desregulação nas nossas emoções, no funcionamento cerebral, na dificuldade do corpo voltar a uma regulação autônoma mais equilibrada. Vamos falar um pouquinho mais do que isso, né? Significa o corpo trabalhar e funcionar do jeito que ele tem que funcionar, não é? Entre os sistemas e os subsistemas. Então, o trauma, ele é afetado fundamentalmente pela experiência do desamparo. Se a gente tiver uma lente, um olhar a nível cerebral, a nível cerebral, então, o cérebro, quando ele percebe que a gente é amado, querido, que gostam da gente, está se sentindo seguro, o cérebro, ele vai fazer de tudo para explorar a brincadeira, a alegria, integrar novas experiências na vida. mas se o cérebro, ele percebe, ele sente que você não é amado, que você está desamparado, que você está ansioso, que você não é querido, então, o cérebro, ele vai se especializar, aprofundar, fazer até mesmo um doutorado no que é abandono, desespero, insegurança, sofrimento, aí vai. Então, você está falando para a gente também de alguns sintomas, porque é a própria tristeza, a angústia, a depressão, o pânico, tudo isso que se apresenta também como sintoma do trauma. A gente pode falar até outras coisas, quantas pessoas estão sofrendo nesse momento de problemas fortes, gastrointestinais, quantas pessoas estão perdas de cabelo, problemas, tudo isso sintomas também que estão vindo à tona por causa desse trauma coletivo todo que nós estamos vivendo. Mas para direcionar mais ainda para o que nós estamos falando, você, e foi o que motivou inclusive essa live que nós estamos fazendo aqui, esse ao vivo que nós estamos fazendo aqui, eu prefiro ao vivo porque é a nossa língua, foi justamente uma compreensão que você teve de que essa pandemia poderia ser de alguma forma um disparador, um gatilho da psicobiologia pré- e perinatal. O que é que vem exatamente a ser isso? Olha, na realidade, nós trabalhamos com a memória. Tudo tem a ver com a memória. Se há um trauma, se há um desamparo e todas essas emoções que você mesmo mencionou e que todos nós estamos vivendo, é muito natural a pessoa, a pessoa, simplesmente, voltar para um lugar seguro e inconscientemente um lugar de lembrança segura, é um útero seguro, onde o embrião, não é? ele conseguiu aterrar, implantar e ali receber esse suporte que aterra, sentindo e recebendo o peso do óvulo, do embrião, não é? E isso traz um senso de segurança que está na memória celular. Então, assim, isso me traz e teve, assim, em mim um impulso muito grande pelo fato de que eu compreendo que, em última instância, todo o trauma, qualquer tipo de trauma, na essência, é um trauma de vínculo, é um trauma de attachment. porque, na realidade, o trauma, ele acontece no relacionamento, na falta de comunicação, na clareza da informação. Então, uma pessoa que está dentro de uma vida intrauterina, seguro, ele passa um tempo, ele nasce e hoje estamos aqui como viventes terrestres, vivendo na gravidade, né? E nós precisamos de uma orientação. Dentro da barriga da mãe, esse bebê, esse feto, ele tem a fisiologia da mãe, ele tem a regulação da mãe, é um útero, como nós dizemos, né? Eu estava dizendo com um grupo de amigos, é um útero muito resiliente. o brasileiro, o útero brasileiro é muito resiliente. Então, assim, eu sou muito feliz por ser brasileira e quero ser respeitada e manter essa dignidade por também ter recebido um útero seguro de uma brasileira com toda a nossa história. Então, aqui, na terra, vivendo, experimentando este vírus invisível, o ameaçador, pode nos trazer certas inseguranças, inclusive, até mesmo uma certa negação, porque a gente não está vendo o ameaçador, não é? Então, às vezes, pode até ser possível a gente não levar tão a sério, não escutar tão profundamente como deveríamos escutar com os nossos ouvidos a orientação da ciência, da estatística, daquilo que a gente tem que fazer para evitar a infecção, sabe? Mas isso também é fruto de trauma, porque, na realidade, quando estamos traumatizados, existem tantos sintomas e tanta falta de tônus, até mesmo nas inervações dos nossos sistemas de percepção, no nosso olhar, no nosso ouvido, na nossa fala, no nosso cheiro. Então, pode ser que haja uma similaridade, e por isso que eu trouxe esse assunto. Bem, mas assim, é muito importante também, acompanhei bastante essa sua visão em relação à pandemia e esse momento pré-hiperinatal, e essa sua explicação também de que a gente está ali no útero seguro, onde não tem, por exemplo, a gravidade, e quando a gente chega nesse plano terrestre aqui, existe essa primeira lei que é a da gravidade que nos traz realmente para a Terra. Mas acho muito importante a gente entender também que diferença isso faz. O que é que isso tem a ver, por exemplo, com a teoria nova que você nos traz dentro desse desenvolvimento que você já vinha, de experiência somática, do próprio Rolf tendo criado agora o Soma. O que é exatamente o Soma? O que é que esse toque e movimento tem a ver com esse momento depois do nascimento? E como é que ele pode, sim, nos proporcionar uma possibilidade de, eu vou usar uma palavra forte, cura, mas assim, mais um caminho, uma luz para os traumas que nós vivemos na nossa vida e, obviamente, esse trauma coletivo também que nós estamos vivendo com essa pandemia. Eu fico muito feliz e fico rindo pela qualidade do seu conhecimento das quantas perguntas. É você que está me perguntando. Assim, das nossas conversas, eu fico muito feliz e às vezes eu não sei nem por onde eu devo começar, mas eu vou tentar fazer bastante síntese a respeito disso. Então, o que importa significa o seguinte, trauma, estresse sempre existiu, existe agora e sempre existirá. Então, trauma é realmente um fato da vida. E o que que nós temos que fazer como profissionais da área de saúde e se a gente trabalha com trauma, tendo esse recurso com o toque, com o movimento, nós podemos dar suporte a essa pessoa que está traumatizada. E quando a gente fala está traumatizada, significa perdeu plasticidade, mas nós, como somos tão resilientes brasileiros, a gente vai encontrando outras criatividades, outras formas de se manifestar, porque isso também é a vida. Mas se uma pessoa chega até nós, procurar por um trabalho, aonde envolva o toque e o movimento, isso vai auxiliar muito com relação à psicobiologia. Vou voltar um pouquinho no que você perguntou, tentar fazer as costuras, né? Quando a gente fala em psicobiologia, significa o seguinte, nossa história, está todo no nosso corpo. O nosso corpo é o nosso inconsciente. Então, a gente, ao trabalhar, ao se desenvolver, a gente vai fazendo contato com as inibições, com as dificuldades e como foi que o corpo encontrou uma saída através de, até mesmo, uma postura repetitiva, sendo, por exemplo, estou aqui, enfrento a vida porque o mundo é muito difícil. Então, uma postura com bastante ativação simpática. Então, a gente vai moldando porque o trauma, a vida, molda a nossa personalidade, molda, inclusive, o nosso próprio corpo. Então, assim, com a psicobiologia significa esta relação aonde o corpo e a psique se encontram. Então, nós temos uma parte no nosso corpo do sistema nervoso, que é o sistema nervoso somático, nós temos os fusos musculares, significa as nossas fibras musculares, nós temos neurônios, nós temos motoneurônios, então, esses fusos musculares, fusos, né, nós somos fusos musculares, eles têm dois principais motoneurônios, um que é alfa e outro que é gama. Então, na realidade, o que estamos também dizendo e enfatizando, se a gente gasta muito alfa, gasta muito simpático, que alfa é fazer, 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 não é? Então, nós precisamos aprender a relaxar. Então, o encontro psicobiológico entre a psique e o corpo está relacionado a essa parte que a gente chama de fuso muscular de dois motoneurônios, um que é o alfa, que está mais fazendo, ele é de fazer, ação, e o outro motoneurônio que se chama gama. E como é que a gente fica num momento como esse de pandemia, onde todos nós fomos obrigados de alguma forma a sair daquele motone contínuo do fazer, do fazer, do fazer, do fazer, e fomos de alguma forma obrigados para quem pode de alguma forma a parar. Isso daí é uma regulação da natureza, ou seja, fala um pouquinho sobre isso para a gente, como é que está fazendo, 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 aí vem uma pandemia como essa e obriga a gente de alguma forma a fazer mais ou menos isso que eu estou entendendo aí, você está falando do alfa e do gama, traduzindo aqui para as outras pessoas também. O gama, essa parte gama é a parte onde entra a parte emocional, porque o gama ele tem a função de regular a ação do alfa, que é só fazer. Então, nós precisamos ter mais espaço para relaxar. Então, assim, espaço para dar tempo ao mover, sentir que está movendo. Então, estamos muito separados, vivendo muito na dualidade mente-corpo. Desconectados. muito desconectados com o que sentimos, com as nossas emoções, com as nossas sensações. E o que você pergunta, qual é a saída? A saída é realmente estimular e aprender a dar tempo. Eu acho que esse vírus e essa pandemia está nos ensinando a quietar, está nos ensinando que precisamos parar um pouco para rever, porque estávamos constantemente acostumados a estar fazendo, fazendo pelo outro, vivendo pelo outro, e agora a gente tem que deparar com a nossa própria vulnerabilidade. e aí a gente precisa ter esse cuidado e dar significado para a nossa vida. E o que fazer com o restante da energia que nós temos um tempo de validade, o que é que nós vamos fazer pelo resto da nossa vida ou na continuidade da nossa vida que valha realmente apenas ser quem somos? Sônia, trazendo isso para este método que você veio a desenvolver, que é o Soma, você pode aproveitar e falar até um pouquinho mais dele, na atuação prática, por exemplo, do terapeuta, como é que isso se dá? Ou seja, qual é a importância desse terapeuta, como é que ele tem que estar preparado e como é que ele trabalha mesmo com o seu paciente no sentido de, pelo que eu entendi, estimular através do toque, do movimento, porque é no corpo que eu estou entendendo que nós temos a possibilidade de sentir e tendo a possibilidade de sentir nesse corpo aqui, dentro desse plano terrestre, é nele que a gente tem que resolver as coisas, né? Eu não me esqueço nunca que uma pessoa uma vez chegou para mim e falou assim, a mente, o próprio nome já diz, mente, mas o corpo não mente jamais. Isso é uma verdade, é simples, mas é uma verdade muito grande, né? Exatamente. Como é que é o trabalho na prática de uma pessoa que trabalha com soma? Como é que é essa estimulação? De que forma ele tem que estar preparado para trabalhar também com o seu paciente? Olha, o soma não chegou por acaso, foi acontecendo, é uma síntese da vida. Então, assim, para que eu possa trazer uma contribuição para a psicologia de orientação corporal, eu tive que ir à busca da ontologia de onde a gente veio, o que é que existe, como é que existe esse corpo. e nós, infelizmente, esquecemos um pouco de algo fundamental, que é o sistema de percepção, porque o trauma, ele distorce a percepção da realidade. Isso é fato, porque ele fixa as experiências que a gente vive e a gente passa a não funcionar da maneira que deveríamos funcionar para que tudo acontecesse de uma forma harmônica e coerente. Então, o compromisso meu com as pessoas que queiram aderir ao Soma Embodiment, primeiramente, a pessoa tem que trabalhar em si para a busca desse Embodiment, a busca dessa incorporação, de estar vivendo presente esse momento do seu corpo vivo aqui, agora. Estou falando com você, estou presente, estou sentindo meus pés, estou sentindo a dimensão da frente, de trás, laterais, estou vivendo, eu sou um ser vivo, vivente. Mas, uma coisa importante que nós, infelizmente, deixamos um pouco de lado foi o conhecimento da rapticidade, desse sistema de percepção que é fundamental, é a ontologia do nosso corpo humano. E o que é que vem a ser rapticidade? Ou qualquer bicho, qualquer organismo vivo, ele precisa dessa percepção de como é que ele vai se adaptar, esse corpo se adaptar à vida na Terra. O que é que vem a ser, Sônia, a rapticidade? Isso me lembra que você estava falando antes, que é o fato da gente nascer e ter que já lidar com a gravidade. Isso. E o sistema, o sistema de percepção único que está ligado à gravidade é o sistema ráptico. E o que é que vem a ser, então, o sistema ráptico? O sistema ráptico é a percepção de que você se encaixa, se adequa à gravidade. Nós temos dentro do corpo órgãos sensoriais, que alguns autores nem dão nome a isso, mas você imagina um macaco, você imagina uma ave que ela agarra com as mãozinhas o ramozinho e isso lhe dá segurança de que ela está na Terra para que ela receba esse impulso da força gravitacional para que ela voe. A mesma coisa nós temos nos nossos pés, nas nossas mãos, nos nossos ouvidos internos, subocitais e o grande órgão. A pele. A pele. Isso é a rapicidade. Por exemplo, eu aqui na minha pele, eu estava aqui adaptando como é que ia sentar aqui para a gente ficar mais ou menos no mesmo nível como a gente treinou hoje, não é? Ah, é? Então, assim, as minhas as nádegas ou a musculatura da pelve, o meu corpo, ele precisa se adaptar a essa cadeira. Então, dentro da pele ela tem nós temos os poros, além disso, nós temos vários receptores, inclusive, que eles encapsulam, entram pela pele, pela parte cutânea, subcutânea e depois significa o quê? que o nosso corpo todo sente, vive, se adapta. Então, a rapicidade é isso. Então, assim, a minha pele ela se adequa como um vaso, coloco a água, a água ela vai se adaptar àquele vaso, àquela forma, àquele formato, porque a terra é isso. A terra é nossa mãe para que a gente possa se incorporar, para que a gente possa realmente viver a vida presente, nós precisamos nos render, nós precisamos ceder. A paz vem quando a gente cede. Isso é o profundo relaxamento, é a profunda entrega. E quando a gente chega nesse lugar de que a gente reconhece que tem dificuldades e vai procurar uma ajuda, nós vamos levar essa pessoa a experienciar essa entrega. E para isso, para que a gente possa fazer essa psicobiologia, fazer o encontro do corpo e da psique, nós vamos trabalhar com suporte para que a pessoa possa, aonde tem bloqueios, porque toda pessoa traumatizada tem bloqueios que a gente pode ver pela face, a gente pode ver pelo andar, pelo jeito de falar, posturas e tudo, a gente pode ver quem trabalha com trauma, pode observar e ver com mais facilidade traumas das pessoas, tem essa percepção. Além dessa percepção, tem uma coisa que você fala também, que é muito importante, que é qual o papel da intuição nisso tudo para o próprio terapeuta, por exemplo, que está trabalhando com o Soma. Pois é, uma pessoa que desenvolve, que abre a rapididade, ela está abrindo a sua própria intuição, é como se fosse um sexto sentido, não é? É como se fosse algo que é nosso e de nosso direito. Se a gente puder falar com um exemplo que eu acho que vai ilustrar muito bem, logo no início que a gente chama de navegação, os polinésios, os nativos, por 800 anos, eles passaram esse conhecimento de navegar no oceano índico, que é dificílimo, por muitos anos, eles passaram esse conhecimento como se fosse uma mandala através apenas de palitinhos, porque era o conhecimento direto, intuitivo da natureza. Então, eles passavam esses conhecimentos através do vento, da percepção do conhecimento do vento, do sol, das nuvens, então, eles descobriam onde é que tinha terra, onde é que tinha pedra, e todo esse conhecimento é um conhecimento que revela a nossa ontologia. Somos inteiramente intuitivos e precisamos disso como base para a formação do hemisfério esquerdo, para que a gente possa desenvolver linguagem, sintaxe, e depois a atenção, ser capaz e ter habilidade de desenvolver a nossa autorregulação, para poder tomar decisões na vida. Mas tudo isso é um processo. Esse é o processo. Agora, quando você fala, por exemplo, de autorregulação, que eu sei que tem muito a ver com a questão ligada à experiência somática, no sentido de sair do trauma, mas todos nós aqui, que nem nos sentimos muitas vezes traumatizados, também precisamos dessa autorregulação. como é que é estimulada essa autorregulação dentro deste trabalho da experiência somática e do som? Claro, a autorregulação é, na realidade, um estado de constância interna do corpo que é crucial, essencial para a manutenção da vida. Toda vez que ocorre um trauma, um choque, há uma desarrumação, uma desregulação desse estado interno. Então, antigamente, não é assim, bem anteriormente, o nosso cérebro primitivo, ele é perfeito em nos auxiliar a defender o perigo, nos defender e proteger a vida. Mas, toda vez que ocorre um trauma mais severo, mais grave, ele não sabe voltar a esse estado de regulação interna. Então, o nosso trabalho, qualquer trabalho do médico, trabalho de todos os profissionais da área de saúde, a nossa principal função é auxiliar o nosso paciente, o nosso cliente, a retomar a sua regulação, a sua saúde, seu estado de bem-estar. É isso que a gente busca, em geral, na saúde. Bem, só é a regulação é saúde. Poucas as perguntas, que eu tive que tirar, por exemplo, alguns comentários para a gente ver seu rosto também, mas eu gostaria de passar aqui uma pergunta para você do Cristiano Gobi, que ele diz o seguinte, jornalista também, meu beijo grande aí para você, Cristiano. Ele diz o seguinte, o ser humano em gestação pode nascer com imprints de traumas e desenvolver neuroses a partir deles? Existem vários teóricos que afirmam isso e é possível, não é? Mas assim, o que eu posso dizer é que a gente é cheio de incertezas e digo a você, eu só posso lhe dizer através da minha experiência e a minha experiência, minhas células vivem as dores, as alegrias e as dificuldades de milhares de traumas. Então, eu digo, meu corpo vivo, ele se oferece para auxiliar esse ser. Então, às vezes, quando chega uma pessoa com esses sintomas que você acaba de dizer através desse seu colega, seu amigo, se eu estou trabalhando com essa pessoa, o corpo vai me dizer. Se ele aproxima do choque, a memória chega nesse lugar e se eu tiver esse merecimento como profissional de estar ali para servir esse ser, destampando qualquer projeção minha ou qualquer julgamento, se eu estiver com o meu ser inteiro para ele, este corpo irá ceder. Ele irá ceder para a terra, porque eu sou a terra. Entregando, porque eu estarei com o maior cuidado, amorosidade, presença e amor no meu coração para servi-lo. Cada pessoa é única, ela pode chegar com sua matriz, mas também muitos fetos, eles fazem interpretações errôneas pelas atividades simpáticas que estão constantes e também pelas influências do meio externo e dessa relação. Pode haver muitas distorções, inclusive ilusórias, mas quando essa pessoa está diante ou estou diante de um cliente, eu estou 100% com essa experiência viva de todas as pessoas que já passaram por mim e que muitas delas mudaram o rumo de suas vidas. e eu simplesmente me entrego para esse serviço. E esta pessoa pode experimentar espaços que ficaram perdidos nas experiências traumáticas de qualquer fase da vida. Pode ser uma fase de vida intrauterina, pode ser uma fase de qualquer momento do seu desenvolvimento e o meu dever é dar o suporte do toque e do movimento para evocar a inteligência inata, porque quem cura é a própria inteligência inata. nós não estamos perdidos, mesmo com essa pandemia que estamos vivendo, nós não estamos abandonados, nós temos um criador, nós temos um sistema inteligente, muito superior a tudo que a gente possa imaginar, que está tudo registrado e tudo pronto para que a gente possa criar, transformar, reinventar. então é isso que eu posso colocar para vocês da minha experiência. Qual é o papel do amor? Qual é o papel do amor no sentido de trazer uma luz para a cura de cada um de nós? O amor encarnar nas nossas células, sermos um dia verdadeiramente luzes, porque luz é amor, luz é vida. Sônia, você vai estar fazendo um workshop agora, no dia de São Pedro, dia 29, dia 30 também, você vai estar. Dia da aniversidade da minha irmã. Pois é, aqui no Brasil vai fazendo um workshop que participam pessoas do mundo inteiro, que é a forma que você encontrou também de continuar atuando. Como é que isso tem funcionado? Como é que vai ser esse workshop também? Olha, nesse workshop eu não vou poder como é online fazer as demonstrações, mas eu tenho demonstrações e autorizações já dessas pessoas, então eu vou mostrar assim, pedaços, partes dessas demonstrações, não é? Aonde a gente vê ao vivo uma pessoa trazendo intelectualmente determinado trauma para ser trabalhado e na hora que está ali no aqui e agora tudo muda. Então a pessoa regride, não era a intenção que eu não quero, não trabalho com regressão, vamos dizer assim, meu trabalho é oferecer todo o sistema vivo que existe em mim para oferecer para o momento presente, porque a cura é o próprio processo, é a transformação, é a alquimia do momento presente. Então nesse momento as pessoas vão ver que essas pessoas estão apresentando comportamentos autonômicos que precisam ser completados fisiologicamente e a gente vai e dá o suporte para que essa pessoa, lembra que nós estamos falando agora, juntando o pedacinho do sistema nervoso, que temos vários sistemas nervosos, temos sistema nervoso central, mas nós temos várias divisões deles e cada um com as suas atividades. Então a gente junta esse pedaço o macromotor para auxiliar nesse momento para que essa pessoa dê esse passo daquela fase que ela não pôde completar e aí ela resgata a neuroplasticidade, resgata, mas plasticidade significa, não é? Eu vou falar um exemplo de uma professora que eu amo muito, não é? De giroquinesis, giroquinesis, que ela fala, olha, vamos azeitar, então plasticidade é azeitar, deslizar melhor, né? Pois é, dentro dessa flexibilidade, né, que nós todos precisamos ter e que pode também nos trazer a própria resiliência, né? Eu quero dar, assim, um decoimento aqui, não é pessoal não, pessoal eu teria também para dar, né? Porque foi uma salvação para mim, por exemplo, ter conseguido, né, ter tido a graça e o merecimento de ter passado pelas mãos da doutora Sônia Gomes num momento muito delicado realmente na minha vida e que veio me trazer uma redecisão, uma ressignificação da minha própria vida para continuar aqui vivendo agora e estar ao vivo com a Sônia Gomes, né? Mas eu vou contar com o meu exemplo, quem quiser, entre em contato comigo direto que eu falo depois. Mas eu, uma vez, entrevistando a Sônia, muitos anos atrás, eu vi uma cena que me marcou muito que foi a imagem que ela me trouxe de um terapeuta dentro da terapia do trauma, onde ele estava com uma criança que tinha passado por um trauma grande, que tinha sido vítima de um terremoto e essa criança já estava há bastante tempo, acredito que há mais de um ano, sem conseguir realmente andar e sem que ela tivesse um problema de fato, digamos assim, fisiológico que a impedisse de andar. E na terapia que foi feita, uma coisa mais incrível, né? Porque na terapia que foi feita, dentro de uma sessão que foi feita com essa criança e com estímulos que foram dados, né? No corpo para essa criança, né? Esse suporte que foi dado em corpo, vocês acreditam que essa criança saiu no final da terapia correndo? Correndo! Essa terapia foi feita por Alê Duarte, um amigo. de ter visto aquilo ali e de ter visto uma cura num momento quase que inacreditável, né? Para uma pessoa que estava parada tanto tempo, sem força muscular e com um trauma, sem conseguir realmente andar, parecia daqueles milagres bíblicos, né? Que levantou e saiu andando. Era exatamente isso que eu vi com a terapia. São histórias do meu cotidiano. São histórias do seu cotidiano. graças a Deus, né? Graças a Deus, essa disponibilidade que você tem e esse merecimento também que as pessoas têm, porque tem que ter merecimento, né? Para ter uma cura. E essa intervenção divina que eu acho que está sempre assim presente, certamente está presente na vida de todos nós e que vai, muitas vezes, a gente pode não entender, nos trazendo realmente uma direção e uma solução para a nossa vida e certamente não será diferente nisso tudo que nós estamos vivendo, porque tudo tem realmente um propósito. Sônia, em relação, a gente está chegando ao finalzinho mesmo, faltam dois minutos para a gente terminar aqui ao vivo a nossa conversa, né? Quero que você termine da forma que você realmente desejar para dar um fechamento a essa nossa entrevista e dizer antecipadamente que foi um prazer, uma alegria te ouvir e que é tanta coisa, é tanta teoria, é tanto conhecimento que a gente precisaria fazer a muitos ao vivo desse para poder ter um conhecimento a mais, né? Graças a Deus você também está dando oportunidade para brasileiros e pessoas do mundo inteiro para fazer esse workshop, por exemplo, que vai acontecendo dia 29 e 30, que é Trauma Coletivo e Sintomas do Trauma Pré e Pé e Natal para dar uma luz aí também para a humanidade. Eu agradeço muito. A minha palavra final é uma palavra de encorajamento, de força, de amor, de união e fé para os brasileiros. Que nós realmente temos um útero brasileiro com a nossa história com muita resiliência e que possamos com ajuda divina a gente passar por essa situação que estamos passando e que tenhamos confiança, mas sigam também as instruções que a gente precisa seguir, que são as instruções e as orientações da ciência. Eu agradeço profundamente essa oportunidade e desejo a todos paz, descanso, aproveitem esses momentos para desenvolver o auto-amor, que é a luz da vida. Ok, Sônia, muito grata pela sua participação. Eu agradeço também a todos vocês que estiveram com a minha desde aqui até esse momento. E espero que essa seja uma de muitas que a gente possa fazer. Um beijo grande para você, toda gratidão. E toda gratidão para você também. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL